Bom pessoal, estou de volta, estou chegando, trazendo mais informações para vocês e olha, o assunto é Alexandre de Moraes, mesmo com toda a polêmica, e aí é quando eu falo para vocês que o grande problema do Brasil é que nós estamos lidando com a mais alta corte, não tem ninguém acima dela a não ser o Senado Federal. Hoje só o Senado Federal pode pôr um freio a essas ações. Olha o título da matéria, depois de todo esse rolo dos áudios que a gente viu, os caras estão tão seguros, mas tão seguros que olha, olha só isso aqui, Alexandre de Moraes mira Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. O que aconteceu, gente? Moraes pediu a prisão de Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. E agora, isso? Mesmo depois de todo esse rolo que a gente está vendo. Então o que você entende sobre isso? Um aparelhamento do sistema. Tipo, eles não têm medo, independente do quão irregular seja a circunstância, Você pega, por exemplo, o Bolsonaro está sendo investigado pela questão de joias, coisa que você não teve nem... Cartão de vacina. As provas mostram o contrário do cartão de vacina. Provam que Bolsonaro entrou sem necessidade de cartão. Quer dizer, falsificar uma coisa que você não vai usar. E por aí vai a lista de outras coisas, né? Contra o Felipe Martins, por exemplo, que ficou seis meses preso por um crime que não cometeu. Por causa de quê? Provas vieram e revieram. Quer dizer, então foram mostradas e o cara continuou... Então assim, e agora você vê aparecendo essas ações contra Alexandre de Moraes. E pronto, pegue as questões daquela época, né? Das conversas que envolviam o Bolsonaro. Conversas aleatórias que não tinham nada a ver, mas foram usadas. E viraram alvos de investigação. A gente tá vendo as conversas, mais de 6 gigabytes hoje, de conversas sendo expostas. E simplesmente, ó... Por quê? Porque são esses os investigadores, as pessoas que estão no centro dessas conversas. E aí são eles quem determinam o que é investigado ou não hoje. Então acaba se complicando a situação do Brasil hoje por conta disso. Porque você não tem a quem recorrer, a não ser o Supremo. Ou melhor, a não ser o Senado, quero dizer, né? O Senado Federal. Agora vai depender de quê? Do Pacheco. E a gente sabe que o Pacheco não vai dar um passo, gente. Não vai dar um passo. Eu acho muito difícil, quero me surpreender com isso. Mas, Moraes, ele continua fazendo o que ele faz de melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marca a opção receber todos os vídeos. Na descrição e no comentário fixado tem a nossa chave Pix. Uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas. Aqui o seu comentário ganha voz. Em atendimento à Polícia Federal, PF, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a prisão dos jornalistas Alain dos Santos e Oswaldo Eustáquio nesta quarta-feira, 14h. Hoje, portanto. Os dois jornalistas, contudo, estão exilados em outros países em virtude de inquéritos do STF. Na corte, ambos são investigados pelos seguintes crimes. Sanos, obstrução de justiça, honra e ameaça. Eustáquio, corrupção de menores. Olha o absurdo, gente. Bom, o ministro Alexandre de Moraes... Enfim, deixa eu pular aqui, gente. Espera aí que eu... Cadê, cadê? Aqui. Olha só. Peguei aqui um trecho que não era... Conforme a PF, Santos e Eustáquio coordenaram uma ação com postes criminosos para atacar policiais federais que atuam em investigações no tribunal. No tribunal, ainda segundo a PF, Eustáquio estaria se passando pela filha de 16 anos, Mariana, nas redes sociais. Olha o absurdo. A jovem tem feito postagens constantes no Twitter, barra X. Há indícios de que Eustáquio também utiliza sua filha adolescente e seus dois filhos menores de 2 anos para a realização das postagens de estrecho da representação da PF, além do próprio dever de cuidado que seria suficiente para caracterizar o crime omissivo, em seu caso, há registro de incentivo às ações da filha, bem como da própria gravação dos filhos menores de 12 anos na Espanha, sendo um vídeo em seguida postado pela filha adolescente. Gente, olha o absurdo que nós estamos vivendo no Brasil, hein? Vocês já prestaram atenção que cada vez que se revela alguma coisa contra a Polícia Federal, contra a Justiça, eles aparecem com mais alguma coisa também relacionada às pessoas que estão inquirindo eles? Porque aqui, o que o Oswaldo Eustáquio faz, o que o Alain dos Santos faz, é expor uma realidade que acontece. O mínimo que se faria era investigar as denúncias. Não, os denunciantes é quem são investigados. Ao todo, nove medidas cautelares e dois mandados de buscas foram cumpridos no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Amazonas e no Distrito Federal. Nesta manhã, a PF esteve na casa de Eustáquio, em Brasília. Os agentes foram acompanhados de membros do Conselho Tutelar, em virtude de Mariana ser menor de idade. Olha só. Gente, é o Brasil que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo igual... Vocês viram a líder de campanha da Corina? Ela foi presa esses dias agora. A gente está vivendo a mesma coisa no Brasil. Lá eles usam o Exército, aqui eles usam a PF. E assim, nós estamos vivendo um período que não se pode denunciar mais agentes. Só um lado é investigado. Só um lado vira alvo de investigação. Só um lado é criminoso. Só um lado... Enfim... O outro lado tem direito ao contraditório. O outro lado nada se investiga. O outro lado... Não dá para entender esse Brasil que nós estamos vivendo. Que justiça é essa? Você vê aí. Por muito menos, empresários foram investigados e foram presos. Lembram disso? Do caso lá da conversa de WhatsApp do Luciano Hang? E outras situações que a gente viu? Lourdes Carmen comentando aqui. Deixa eu ver. Imagine se fosse o oposto. Como você acha que estaria se fosse algum ministro indicado pelo Bolsonaro? Fazendo exatamente isso. Mas para perseguir a esquerda. Como você acha que estaria? Estaria do jeito que a gente viu a Lava Jato. Do jeito que a gente viu a Lava Jato. Você vê o caso do Sérgio Moro. Você vê o caso do Deutão Dallagnol. Parlamentares reagem após mensagens envolvendo morais. Vou marcar aqui. Alfredo Rios. Grande Alfredo. A situação do ministro Alexandre de Moraes está insustentável. Até porque todo mundo sabia que ele estava usando o TSE para perseguir opositores e bolsonaristas. Só que ninguém tinha provas concretas para usá-las contra o ministro. Agora, com esse vazamento e com áudios da situação de Moraes, se complica muito. O pedido de impeachment deverá ser protocolado e aceito pelo Senado. Que, desta vez, não tem como blindar as atrocidades de Alexandre de Moraes. Eu já começo a ver essa blindagem. O Barroso já desqualificou as acusações. O presidente do STF, o Barroso, já desqualificou as acusações. Ou seja, isso aqui, gente, vai ser mais uma ação que vai expor, escancarar, mas não vai dar em nada. Tanto é que ele mandou pedir a prisão de dois jornalistas e agora com acusações gravíssimas. Paralamentares reagem após mensagens envolvendo Moraes. Está aí, marcado. Vamos ver como é que vai terminar isso aqui, né, gente? O Brasil que nós estamos vivendo é um Brasil que não tem mais liberdade de opinião. Não se pode mais ter um jornalismo investigativo. É triste o que nós estamos vivendo. Democracia zero no Brasil. E isso está ficando cada dia mais óbvio.